Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos falar sobre a caixinha do mês de Fevereiro, que é esta caixinha cor-de-rosa que eu aposto, por acaso não tenho a certeza, mas aposto que tem a ver com o dia dos namorados. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, a caixinha, como vos disse, suspeito que seja tema dia dos namorados. Se ouvirem... Eu não sei se vocês ouvirem isto, mas se ouvirem, a Ginny está a comer, ela é um bocado brilhenta, sabem aquelas pessoas que comem de boca aberta? A minha gata seria uma dessas pessoas. Como estava a dizer, então eu creio que, exato, achava então que a caixinha era com o tema do dia dos namorados e realmente tinha razão, aqui na parte de trás traz sempre uma frase, então esta diz Amor, a love affair of our lover specially, one that is secret. Pronto, depois temos então a nossa revista como todos os meses. Curiosamente, não, a minha não veio com L Magazine neste mês. Não sei o que aconteceu com a minha caixinha, mas não houve revista L. Estava a ver se tinha posto de lado, mas não, eu não tive L neste mês. Não sei o que é que se passou, se calhar deixámos simplesmente ter L. Não me queixo. Bem, então vou usar aqui a minha revistinha como auxiliar para falarmos sobre os produtos que vieram neste mês e só para que vocês vejam, portanto, um dos produtos que virá na caixa do próximo mês, que vem sempre aqui atrás, será da Madara, sim, Madara Time Miracle Wrinkle Smoothing Eye Cream que vai valer 35 libras, pronto. Este será um dos produtos com os quais podemos contar na próxima caixa do próximo mês. Pronto, muito bem. Ok, então vamos lá falar dos produtos deste mês. Então, o primeiro produto é um produto, eu creio que isto nem será deluxe, será tipo um mini porque é para corpo, ou seja, este tem 15 mililitros e normalmente os produtos para corpo são de 100 para cima, portanto, eu creio que isto será, que até não é uma amostra minuscultada para uma utilização, mas quer dizer, deve dar para duas, portanto, eu vou, eu não vou considerar um deluxe sample, vou considerar uma sample. Então, é da marca eSpa e é o Detoxifying Body Oil, 15 mililitros, que vale 5 libras. Então, diz, desenhado para ser usado diariamente para reafirmar pele e músculos, este body oil é formulado com uma mistura de óleos aromáticos, como Juniper Berry e Cipresse, para iluminar nos seus sentidos, massagem na pele limpa, para que seja em circular motions, portanto, em movimentos circulares para ser completamente absorvido e para a pele ficar firme. Pronto, então é assim este frasquinho, por acaso é de vidro, pelo que eu percebi é um óleo de corpo, quase como se fosse um estilo hidratante, mas em óleo, que vai ajudar com os músculos e firmeza da pele. Pronto, muito bem, então este 5 libras é o primeiro produto da caixa. Na seguida, temos um produto grande, full size, que é uma Beauty Blender, que é da marca Brushworks e este é a HD Wonder Complexion Sponge, que vale 5 libras e 49 pennies. Não tem grande coisa a dizer, resultados profissionais, blá blá blá, pôr debaixo de água, tal, tal, tal. Todos nós sabemos, acho eu, a esta altura do campeonato, acho que quase todos nós sabemos como usar uma Beauty Blender ou todas as derivadas de Beauty Blender e, portanto, sim. É uma Beauty Blender. Esta aqui tem uma particularidade apenas que eu reparei que diz na caixa, que diz aqui, que é sem látex. Portanto, sem látex, versátil, 3 em 1, design, tal, 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 tal. Pronto, também full size, 5 libras e 49. Depois temos um mini, isto é mesmo mini. Este é um batom de La Masca e é um mini Anti-Matter Lipstick, no tom Bang, que vale 10 libras. E diz que, então, é um batom semi-mate. Portanto, não é nem mate, nem é luminoso. Está ali no semi, com alta cobertura, de longa duração e uma textura cremosa, que vai deixar a intensidade só na primeira passagem. Portanto, é assim esta cor. Eu gosto desta cor, por acaso. É um batom mini. Claro que os batons minis são a coisa mais amorosa de sempre, mas claro, já sabemos que depois não duram uma eternidade. Eu gosto muito da cor, é quase um beige, acastanhado, nude, que vai ser um bocadinho mais escuro que os lábios, se for lábios da cor dos meus, mas até gosto da cor. Espero que seja mais confortável do que os batons matte de La Masca. Eu já tive, acho que, dois ou três batons matte de La Masca. Um comprei e outros dois vieram numa caixa destas já muito antiga e eu não gostei. Achei muito, muito secos e muito desconfortáveis. Portanto, eu espero que o semi-matte seja mais confortável, porque a cor é muito gira. Sounds good. Isto para andar na carteira, é fixe. Este, então, vale, então, 10 libras. De seguida, temos uma Meso Mask outra vez. Eu acho que já recebi duas ou três destas da Filorga. Já está repetida, já está repetida muitas vezes, se querem que vos diga, mas pronto. Então, isto é um, não é um mini, vai, é uma Deluxe Sample. Portanto, uma amostra Deluxe de uma marca da Filorga que já saiu aqui, então, no Google. na caixinha antes, que é de, é uma máscara anti-idade e iluminadora que ajuda a pele a ficar mais iluminada, mais lisa e com um tom mais refinado. Pronto, então, esta vale 12 libras e 60 pennies. E é, então, o quarto produto deste mês. Temos um produto full size, finalmente, porque ainda só tínhamos tido um e já estava a começar a ficar a perder a esperança. Temos um produto full size que é uma máscara e eu, máscaras, estou sempre satisfeita, honestamente, sejam do que for. Esta é uma máscara de lábios, full size, da marca Project. Project, pelo menos é o que diz aqui no livro, é de sim, Project Lip. E esta, então, é uma Lip Mask para, especialmente, para lábios desidratados, gritados e tem infusão de colagênio e hidrogel para hidratar e amaciar os lábios de uma vez só, deixar 15 a 20 minutos e depois não tirar o excesso de cérum, simplesmente espalhar o excesso de cérum. Esta, então, é uma máscara unitária, obviamente, e vai valer 3,95 libras e foi o segundo produto full size da caixinha. E, por fim, para acabar esta caixa do mês de Fevereiro, temos, creio eu, eu creio que isto será um produto full size, se não for full size, eu acho que é. Tem quase 3 vezes a questão de um produto full size, se não for full size é muito, muito grande, portanto, boa. Eu acho que isto é full size, porque assim é bem, ficam 3 produtos full size. E estou, bastante, por acaso, bastante entusiasmada, não vou usar isto já, no entanto, eventualmente, hei de usar, mas estou entusiasmada porque já veio uma vez um produto desta marca e venho também full size nesta caixinha mensal, numa caixinha mensal, não foi nesta, obviamente, que foi água desmatilhante e eu adorei, por acaso, até por ser um dos meus favoritos do mês e também já saiu uma máscara desta marca que eu também gostei muito, portanto, estou, pronto, gostei das coisas que sementa desta marca até agora e, portanto, estou muito curiosa com este tónico, neste momento não vou usar porque estou, como já disse aqui no canal várias vezes, estou a fazer uma rotina com produtos da The Ordinary, mas eventualmente vai ficar em stand-by e um dia eu hei de usar. Então, depois de ter falado demais sobre um tónico, este produto, então, é da marca Now Buy, eu acho que é Now Buy que se diz, mas não tenho a certeza, e é o Gentle Face Toner. Eu, por acaso, adoro as embalagens desta marca, não sei de que país é que isto é, mas dá-me vibes de Japão. Diz-se, na verdade, que é feita em Espanha. Não quer dizer que seja originário de lá, mas pronto, fazerem mesmo estes produtos é em Espanha. Então, a embalagem é muito gira porque tem sempre assim coisas meio estilo naturais e madeira, etc. Pronto. Então, isto é formulado com framboesa hidratante, alteia, que eu não sei o que é, extratos de calêndula. Todos estes extratos trazem quatro benefícios em um para a pele. Tiram o resto de maquilhagem, tonificam a pele, amaciam a pele e, ao mesmo tempo, hidratam a pele. Usar diariamente para a pele mais refinada e mais macia. Parece-me muito bem. Isto eu creio, creio que sim, que é produto full size porque são 125 ml, portanto, parece-me um tamanho mega rosável para um tónico. Foi o Tadinho, foi ao chão, mas pronto. E, então, este produto que está no chão vale 12,50 libras. Foi o último produto deste mês. E, pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, volto-me a repetir, é assim, não achei tão má como a do ano do mês passado. Não é que eu tenha estado a achá-las más, mas acho que já tivemos mais uma vez caixas melhores e este ano ainda não houve nenhuma que me espantasse, assim, imenso. Acho que não está má, mais uma vez, tendo em conta, obviamente, o que se paga, os produtos que estão sendo produtos de skincare e, essencialmente, eu gosto, obviamente. No entanto, mais uma vez, e eu sinto que me tenho estado a repetir todos os meses, mas olha, o que é que querem que eu vos diga? Estou a ser honesta, acho que, mais uma vez, não foi a caixa mais espantosa da vida. No entanto, nenhuma destas caixas, é completamente a mais, no entanto, nenhuma destas caixas estou a falar especificamente de, sei lá, dos últimos 3, 4 meses, mas nenhuma delas também é má ao ponto de eu querer não subscrever a caixa mais, tipo, cancelar a minha subscrição. Portanto, olha, eu continuo, eu continuo, continuo a ser subscrita à caixa, continuo a pagar mensalmente, porque acima de tudo, acho que ainda assim vale o dinheiro, os 15€, eu faço para 15€ e acho que continua a valer, porque vêm sempre produtos pelo site que acabam por exceder estes 15€, e às vezes os meses dão muito jeito, há muitas coisas ótimas que são produtos que eu já não vivo sem, que eu descobri nestas caixas e, portanto, eu continuo a dizer, embora destes vídeos eu tenha dito que as caixas não estão nada espetacular e não estão, eu ainda assim continuo a dizer que valem a pena, são a coisa mais exciting da vida, não têm sido. No entanto, podem vir a ser, quiçá, we shall see. Se vocês recebem a caixa, digam-me então nos comentários o que é que acham da caixa deste mês e vamos falar um bocadinho sobre este assunto, se têm gostado da caixa, se não têm gostado da caixa, o que é caixa, se vão deixar de subscrever, se não vão, se estão como eu, à espera que venha em uma caixa que seja completamente arrebatadora, se estão mega satisfeitos, digam-me abaixo nos comentários. Mais uma vez, como todos os meses, vamos falar sobre a caixinha do mês e espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.